Oi gente, bom dia, aqui sou eu, mãe Kátia de Inhansã, vou fazer um vídeo para um agrado para Ogum, quem está passando aí, dando umas piadelas, dê o seu likezinho e se inscreva no nosso canal, tá bom? Então, isso aqui é feijão fradinho, que eu coloquei de molho com um pouquinho d'água, a água é pouca que nem escorre, tá vendo? É só para hidratar o feijão, nós vamos torrar esse feijão fradinho. Vamos torrar esse feijão, vamos torrar esse feijão fradinho, tá? Vou botar um pouco de sal, cadê? Um pouco de sal, tá bom? Gente, a comida do teu santo, do teu orixá, tem que ser gostosa, tem que você querer comer e partilhar a comida com o seu orixá, tá? Aí você coloca um pouquinho de dendê. E torra, e vamos torrar esse feijão. Gente, a comida do santo se mexe com colher de pau, tá? Aí vamos mexendo até ele torrar. Aqui do lado, assim que acender, eu vou colocar um cará, tá? Aqui do lado, eu vou colocar um cará e um milho, uma espiga de milho para torrar. Você vai assar esse milho e esse... Não sei se eu consigo chegar mais para o lado. Ali, ó. Você vai torrar o milho e o cará na boca do fogo, tá? Então, vamos mexendo. Aí, ele estala, tá? É o milho que estala. Então, você vai assar o cará, que a gente chama de inhame cará, e o milho na boca do fogo, tá? Ó, vai rodando até ele ficar assadinho. E o feijão, você vai mexendo até ele torrar. Olha como fica o feijão fradinho, torradinho, com... Com dendê e sal. Então... Olha como fica o milho... Ai, tá quente. Torradinho, na boca do fogo. O cará ainda tá ali... Cozinhando aqui na boca do fogo, é que eu botei no outro fogo para ir mais rápido. Gente, a lista do material vai ficar na descrição, tá? Olha, gente, esse é um alguidar. Você pode colocar num alguidar, num prato de barro. Se você não tiver e quer agradar algum, pode colocar numa travessa, num prato bonito. Não tem problema nenhum. Se você tem como arrumar folha de mamona, cobre a vasilha com uma folha de mamona, tá? Se não tiver folha de mamona, coloca direto na vasilha, tá bom? Então, vamos lá. Aqui tá o nosso feijão fradinho torrado com sal. Ele é torrado cru. Você coloca ele cru, com um pouco de água, deixa ele hidratar. A água vai secar, água suficiente, para que quando ele estiver hidratado, ele secar. Isso leva uns 20 minutos, tá? Aí, você coloca na panela, com um pouquinho de sal e um pouquinho de vender. E torra ele. Olha como é que ele fica bonito. Aí, você vai, coloca, arruma aqui na vasilha, tá? O milho, você quebra com a mão e o cará com a faca, tá? Fazendo seus pedidos a algum. Ô, algum aí, meu pai. Ô, algum patacuri, algum. Me traga prosperidade. Me traga caminhos abertos, fartura. Para os meus filhos de santo. Para todos aqueles que vierem na minha casa. Que cheguem aqui com mais. Que cheguem aqui e saiam com prosperidade, com axé. Com que eles vierem procurar. Que seja de seu merecimento, é claro, né? Ô, algum aí. Ó, fica macio, ó. Ô, algum patacuri, algum, meu pai. Chega, tá saindo fumaça. Axé, meu pai, axé. Não precisa descascar, tá? Eu tirei aquela porque já tava saindo. Ô, algum aí. Ô, algum aí. Abre os caminhos, meu pai. Traga fartura, prosperidade, vitórias. Vitórias, meu pai. Tragam vitórias. Caralho, até que é muito grande. Esse aqui não ficou já tão cozido. Ô, algum aí. Ô, algum patacuri, algum, meu pai. Eu não consigo cortar. Se você não conseguir cortar o milho, pode passar uma faquinha nele. Então, corta. Coloca assim por cima. Olha, chega, tá saindo fumaça. De tão quente, fresquinho. Deixa eu lavar a minha mão. Você rega com dendê, um pouquinho de dendê. Olha como é que fica lindo. Tá aí o agrado para o rum. Onde você vai colocar? Se você não tiver uma firmeza de algum, um altar de algum, né? Você pode limpar a mesa, né? A mesa da sua casa. Não coloque no chão, pelo amor de Deus. Você vai colocar o agrado, fazer os seus pedidos. Coloca um paninho limpo na mesa ou num banquinho suficiente que caiba tudo. Vai colocar o agrado com uma vela branca ou vermelha de sete horas, tá? E uma cerveja branca. Não tem cerveja? Ah, esqueci de comprar. Um copo com água. Ali, você abre o seu coração e faz seus pedidos para o Ogum, tá? Faça seus pedidos e com certeza o Ogum se agradará e vai ver o seu merecimento e ele vai lhe ajudar. Tá bom? Axé para todos. Olha como é que ficou lindo. Ainda está saindo fumaça. Gente, está muito cheiroso. Axé para todos. E os ingredientes vão ficar na descrição, tá bom? Beijocas.